Vários órgãos de defesa das mulheres participaram das ações de conscientização. Materiais educativos foram distribuídos, aproveitando o espaço que já é sucesso entre maranhenses e turistas. A Feirinha de São Luís tem sido uma grande parceira em todas as nossas atividades. A gente tem trazido para que as pessoas que estão nesse ambiente de convivência também sejam conscientizadas da importância da gente estar discutindo os nossos direitos. Para observar que o Maranhão tem esse trabalho contínuo, ininterrupto, de garantir os direitos das mulheres, fortalecer essa política pública para que nós consigamos cada vez mais ter espaços em que a mulher é respeitada, é valorizada. É preciso que a gente vá às ruas, que a gente se reivindique, que nós tomemos o nosso partido e que nós possamos fazer denúncias também. Chega! Foi o tempo de se calar, foi o tempo de viver na opressão. E elas marcaram presença mais uma vez. E não somente com as famílias para acompanhar a programação, mas também fazendo parte dela. Neste grupo de capoeira, são elas que estão no comando. E a mensagem passada vai além das questões do grupo. Mas é uma data muito mais de fortalecer a luta do que, na verdade, de muitos parabéns. Talvez parabéns por estar viva, né? Porque só em janeiro a gente teve 195 feminicídios no Brasil. Então, imagina só. Então, assim, a roda de capoeira de mulheres é uma forma simbólica de ocupar os espaços conquistados. Parabenizar as mulheres, para ver, para todo mundo ter respeito por elas. Cheguei aos 70 jogando capoeira. Além disso, claro, a feirinha chegou à edição de número 87, com tudo o que a tornou um sucesso. Teve comida típica, produtos locais, tudo com segurança para as famílias inteiras. Fazendo com que a feira tenha essa utilidade pública, no sentido de servir a comunidade, estar a serviço da população, em todos os sentidos, seja ela na cultura, no entretenimento, mas também na conscientização política de alguns temas. E quem veio aproveitar o domingo, nesse que também é um dos cartões postais da cidade, não deixou de levar o que viu na lembrança, nem no registro para os amigos. Estou encantado com as paisagens, com os registros históricos e com esta festa aqui no Centro Histórico. A cor, as águas, é realmente uma aventura muito gratificante. A cor, as águas, é realmente uma aventura muito gratificante.